Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Aconteceu em Los Angeles a primeira coletiva de imprensa para promover o duelo no boxe de Anderson Silva e Jake Paul marcado para o próximo dia 29 de outubro em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. E nesse evento rolou a primeira encarada entre o brasileiro e o americano e o canal Encarada conseguiu mais imagens especiais para vocês que a gente vai mostrar para vocês agora. Grew up idolizing this guy. For me, this is even surreal that I'm like sitting here. I have to take a moment to be like, wait a second. Is this real? All the cameras. I was sitting on a couch watching this guy as a kid. And here we are. I love the challenge. This is my toughest fight yet. But I'm a young man. And I'm excited to get this experience under my belt because the fights are just going to keep on getting bigger. This is just the start. I don't take him lightly at all. He's the GOAT of striking. He's the GOAT of MMA. And like you said, no one thought I'd take this fight. Even Dana White. Everybody needs you watching this fight because the people go see the different Anderson and different Jack Paul. For sure. It's very tough. It's very tough fight. It's not joking. Em outro momento da coletiva que a gente divulgou para vocês lá no Instagram do canal Encarada, o Jake diz que diferente dos últimos rivais que eram idiotas, o Anderson Silva é um cara que merece respeito. E por isso ele está pregando respeito ao brasileiro. Mas o youtuber americano completou dizendo que por isso vai respeitosamente nocautear Spider, que prontamente respondeu. Talvez não, talvez não, mas eu entendo. Muitas pessoas me perguntam se sou maluco por aceitar essa luta, mas eu acho que é um bom desafio. Idade é apenas um número, eu serei um Anderson diferente nessa luta. Depois da luta, Jake e seu irmão Logan ainda tietaram Spider reeditando uma foto tirada há mais de 10 anos atrás, quando os dois eram jovens e nem sonhavam lutar boxe, enquanto o Spider já era uma lenda do MMA, o que confirma a posição de fã de Jake diante do ex-campeão do UFC. Mas embora o Jake tenha beirado a provocação ao falarem respeitosamente nocautear Anderson Silva, o americano no geral foi muito respeitoso ao brasileiro. Ele sabe que depois de bater Beneskine por duas vezes Tyron Woodley, Anderson Silva é um rival completamente diferente. É um nível, um desafio de um nível completamente diferente. Tanto é que o brasileiro é favorito para bater o Jake lá na stake.com. E a boa notícia é que os odds estão apertados, então mesmo sendo favorito, Spider rende um lucro alto de 82%. Lembrando que até o dia 29 de outubro esses odds podem mudar, então se eu fosse você já garantia logo esses odds clicando no primeiro link da descrição e usando o código encarada. E o nosso labrador humano, Carlinhos Antunes, aproveitou que o assunto está em alta e foi atrás de Luiz Doria, treinador de boxe de Anderson Silva, que deixou um alerta para o americano. Como é que é para a preparação nossa para enfrentar um YouTube que já lutou boxe, mas é diferente, né, Doria? O Anderson lutou com o Chávez Júnior, né? Depois lutou contra o Tito Ortiz, venceu o Chávez Júnior por ponto, venceu o Tito Ortiz por knockout primeiro round, depois fez uma exibição com o Bruno Caveira em Dubai. Então antes tem no ritmo do boxe, hoje o Anderson já atleta de boxe, antes ia pôr um strike. Agora realmente é um novo desafio, né? Não podemos subestimar. Acredito que o Anderson vai dar um grande show. é Anderson Silva, né, tem mais atitude, tem mais habilidade, tem mais técnicas, só de tempo e distância, está acostumado a golpear e ser golpeado. O YouTube é um atleta que se promove muito bem, realmente está, a promoção é nota mil, como digo sempre, quando o Jake Paul estiver no ringue, ele vai se arrepender, né, de ter aceitado, promovido essa luta. Então você vai sentir o peso, sim, e vai piorar quando a mão começar a entrar, entendeu? Quando começar, é como eu falei, a gente não vai subestimar, porque é um garoto, é um garoto jovem, forte, também tem um poder nos punhos, certo? Mas para ele poder golpear, ele tem que achar a distância para golpear. É isso que vai fazer a diferença. Lembrando que Spider vs Jake acontece no próximo dia 29 de outubro e o mundo todo já está de olho nessa luta, porque muita gente está empolgada com a oportunidade de ver Jake Paul sendo nocauteado por Anderson Silva, uma lenda do MMA, e mostrando para o americano, para o youtuber americano, a realidade sobre o mundo das lutas. Por outro lado, se o americano vence, vai fazer um barulho ainda maior na modalidade, não vai ter jeito, vai ser difícil segurar o menino. No papel, o Spider tem tudo para dar uma aula contra o americano, é um dos maiores lutadores de todos os tempos, especialmente na trocação, tem uma experiência única e está lutando feliz em cima do ringue, está praticando a modalidade que ele tanto ama, que ele sempre amou. E isso ficou muito claro nas vitórias do brasileiro contra Julio Cesar Chaves Jr., Tito Ortiz e Bruno Machado. Já Jake Paul tem que se apoiar no fato de ser 22 anos mais jovem do que o brasileiro, é um sangue novo no esporte. E sim, muita gente tem medo que o youtuber passe pelo Anderson, o que vai pegar muito mal para o brasileiro. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Spider vai atropelar Jake Paul em cima do ringue, ou é melhor o brasileiro ficar ligado com esse garoto? Comenta aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho